Oiê, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que vocês gostam muito e me pedem muito e é um vídeo de comprinhas! Uhul! Gente, as comprinhas eu deixei acumular como igual do outro vídeo eu acumulei algumas coisinhas pra poder mostrar aqui pra vocês Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe seu like e também, se você é novo ou por aqui, se inscreva no meu canal, tá bom? Então vamos lá pro vídeo? Vem comigo! Bom, eu vou começar por uma loja que eu gosto muito mas fazia bastante tempo que eu não comprava nada nela que é na Leroy Merlin Eu comprei lá uma coisa que eu tava querendo bastante eu me inspirei no Instagram o Instagram dela é muito lindo e é muito a minha cara eu já tinha compartilhado com vocês que eu tinha me inspirado no espelho do banheiro dela e agora também me inspirei nisso que é essa barra aqui, dourada a coisa mais linda ó, tá dando um pouquinho de reflexo desse lado mas, olha isso daqui ela é toda dourada, gente e vem com esses ganchinhos aqui, olha pra você deixar tudo penduradinho assim e você colocar na cozinha e aí pendura o que você quiser é muito linda essa barra eu vou deixar a foto de como ela usou no apartamento dela e aí eu me apaixonei e comprei um igualzinho esse daqui eu paguei R$84,90 e essa barra é de 45cm tem acho que 30cm e tava R$70,00 se não me engano então eu peguei a maiorzinha ah, e também vem isso daqui que é o fechinho que é pra ficar aqui, ó aí lá na Leroy também eu comprei esse cabideiro de madeira eu já tava querendo, eu já fazia muito tempo ele é bem bonito eu uma vez ia comprar na eu acho que é naquele site da China e aí ia demorar um século pra chegar e aí eu vi que tinha na Leroy Armelin e era praticamente o mesmo preço acho que aumentava só R$5,00 eu pensei, não, compensa comprar na Leroy e esse daqui eu paguei na verdade, gente, não ele tava mais caro só que entrou na promoção e eu paguei mais barato ainda que foi R$30,00 R$30,90 e ele é madeira pinos olha, isso aqui eu pretendo colocar no meu quarto então é esse cabideiro e também comprei esse tapete ó olha esse detalhe aqui que coisa mais linda a cor dele é no cru e aí tem esses coloridinhos aqui no cantinho na bordinha aí tem aqui assim também eu pretendo colocar esse tapete no meu quarto e ele foi R$79,90 na Leroy foi isso, gente comprei esses três itens agora vamos pra próxima loja eu comprei na Riachuelo na parte de promoção e aí eu comprei essa roupa de cama aqui que é o lençol e as fronhas deixa eu mostrar ó, esse daqui é casal 100% algodão ó, o lençol ele é todo laranjinha e as fronhas é no mesmo detalhe daqui de fora, olha aqui a fronha aqui ó esse é o detalhe da fronha e o que eu achei bonitinho é que ele vem nesse pacotinho olha que fofo muito legal então três peças o lençol com elástico e as fronhas eu arrisquei na cor né um terracota mas tá bem em alta e eu quis fazer um teste e nele eu parquei ai meu Deus do céu tá impossível e nele eu paguei 39,90 tava super baratinho e também comprei esse tapete pro banheiro eu só tinha dois e não tinha nenhum simplesinho porque o que eu tenho é daqueles fofinhos sabe então eu peguei esse daqui então eu peguei esse daqui ó ele é cinza e é dessa marca aqui ó ela é super boa essa marca e ele foi 15,90 eu sei que um tapete desse dessa marca é bem mais caro e tava na promoção lá por 15,90 então eu comprei esse tapete e na Riachuelo foi isso próximo comprei no mercado livre porta tempero eu sei que eu já tenho porta tempero daqueles de inox com imã sabe vou deixar uma fotinha aqui pra vocês verem qual que eu tô falando mas o que que acontece deixa eu passar primeiro pra vocês ó comprei esse porta tempero aqui de vidro com essa tampinha aqui ó ele é jumbinho né eu comprei seis um conjuntinho ó seis ele é muito fofinho e eu paguei 38 reais eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês do mercado livre tá se ainda tiver disponível vou deixar pra vocês mas o porquê que eu comprei é os da geladeira os porta tempero da geladeira vai ser pra eu usar no dia a dia e aqui vai tá sempre o tempero que eu vou repor o porta tempero de inox não sei se deu pra isso vocês entenderam muito bem mas o que acontece esse daqui vai ficar na minha bancada e aí eu acho ruim por exemplo você jogar direto daqui o tempero porque eu tenho as vezes medo de cair muito ou também pegar a colher pra evitar de usar a colher eu deixo eu sempre encho meus porta tempero de inox e aquele que eu vou usar no dia a dia porque ele sai numa quantidade pequena é só fazer e aí ele sai numa uma quantidade que eu quero então esse daqui vai ser só pra ficar guardadinho os temperos que eu comprar deu pra entender? é mais ou menos isso aí espero que vocês tenham entendido mas eu comprei então esses daqui gente eu fiquei apaixonada amei muito e eu já tinha visto em várias casinhas assim que eu fiquei com muita vontade e eu comprei esses seis e tava 38 reais muito barato o conjuntinho com seis muito barato mesmo se eu precisar de mais depois eu compro mais mas acho que seis já é suficiente a próxima loja gente é daquelas que vocês bem gostam que é tipo daquelas bem baratinhas sabe? é de uma loja que tem aqui na minha cidade em Osasco fica lá no centro se chama Barracão inclusive vocês que me indicaram essa loja eu já tinha ido há muitos anos atrás com a minha mãe a minha mãe gosta bastante dessa loja mas eu nem tipo nem tchum pra loja nem conhecia né e aí depois que eu comecei com essa vida de enxoval e vida de quem vai casar eu comecei a gostar muito disso e aí vocês me indicaram e a loja simplesmente é maravilhosa e bem baratinha mesmo eu comprei essa escumadeira aqui olha não tinha ainda nenhuma escumadeira que escumadeira gente eu peguei essa espátula aqui ó de inox é ela é aqui com o cabinho preto né eu não tinha nenhuma dessa ainda de inox então por isso que eu comprei eu só tenho a de silicone dessa aqui não então dessa aqui e eu paguei 10 reais na verdade 9,99 mas 10 reais também comprei esse abridor de lata não tinha eu queria aquele abridor de lata tradicional sabe dos antigão que é daquele que você vai fazendo assim mas aí eu não achei em lugar nenhum e eu encontrei esse daqui e tava 4,99 muito barato não sei nem como usa ainda mas esse aqui é dos novos é daquele que vai girando aqui assim ó você encaixa né e vai girando e aí abre a lata de inox também preciso aprender a usar depois mas eu achei muito baratinho 4,99 aí eu comprei essa molheira aqui deixa eu mostrar pra vocês e ela foi 7,99 ó que linda que chique muito linda né eu gostei bastante deixa eu ver se tem a medida aqui não não tem mas ela é do tamanho da minha mão praticamente no dia que eu fui eu fui com a minha sogra e aí ela me deu presentinhos ela me deu essa esse açucareiro na verdade pode ser um potinho pra bala o que for mas eu vou usar como açucareiro ó é dessa marca aqui e olha que fofo gente não é a coisinha mais linda ele vem com essas alcinhas aqui dos dois lados de vidro e nele ela pagou 11,99 esse daqui e ela também me deu esse jogo de taça aqui eu já tenho a jarra eu comprei lá na topstock a jarra vocês já viram eu já mostrei aqui pra vocês inclusive na jarra eu paguei 60 reais e lá tava por acho que era 30 se não me engano mas tudo bem não tem problema e aí a taça é essa daqui ó que coisa mais linda combina com é o joguinho da jarra então vem 6 aqui e esse daqui foi 39,99 esse conjuntinho e nessa loja no barracão foi isso próximo gente eu sempre falo aqui que eu gosto muito de comprar no Carrefour vivo com o grão lá e aí eu comprei isso daqui comprei esse porta sabão aqui ó ele aqui na frente é madeira pinos e aqui é resina muito lindo ó aí tem esse aqui também pra colocar escova de dente também que tem esse detalhe e também tem o de sabonete em barra ó os três é em resina aqui os três é em resina e eu gostei muito desse conjuntinho gente e eu não achei que estava caro olha no de sabonete líquido eu paguei 37,99 nesse daqui de escova de dente eu paguei 24,99 e nesse daqui na saboneteira de barra eu paguei 19,99 ao total os três deu 82,97 não achei caro pela qualidade muito bom é bem pesadinho assim e o bom que não é porcelana não quebra tão fácil né porque eu tenho muito medo de colocar isso no banheiro e quebrar com muita facilidade então no Carrefour foi essa minha compra dessa vez eu não comprei muita coisa lá comprei só esses três mesmo o próximo foi um presente da minha mãe que assim eu já estava doida já faz um tempasso eu queria muito que é essa roupa de cama aqui essa coxa linda 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 ela tem três peças é a a coxa mais as duas capas de travesseiro né e gente essa daqui eu mostrei pra vocês lá no vídeo do tour pelo apartamento da minha irmã na cama dela ela estava usando um dessa daqui porque ela também comprou uma pra ela e é muito linda mas de qualquer forma eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês verem como que ela fica na cama que aqui não dá pra ver ela tem uns detalhezinhos aqui olha ela é diferente ela é maravilhosa e a fotinha vocês vão conseguir entender bem como que ela é eu estava apaixonada e eu gosto muito de branco muito mesmo então a maioria das minhas coisas é sempre assim é branquinho rosinha cores clarinhas assim e aí minha mãe comprou pra mim olha essa cola como que é de bolsinha e esse daqui gente não foi muito barato mas também não foi caro porque em comparação das lojas que vende roupa de cama eu achei que até estava boa essa daqui ela pagou R$219,90 e foi na minha loja queridíssima Angelone então foi lá gente eu sempre falo pra vocês Angelone tem muita coisa assim maravilhosa e com uns preços muito bons eu não sei se vocês vão achar esse preço bom mas eu achei um preço bom porque ela é de qualidade essa roupa de cama e loja como eu disse loja de roupa de cama sempre é um preço mais elevado tá então na Angelone também dessa vez foi só isso eu comprei bastante picadinha assim em várias lojas dessa vez não comprei só em uma grande quantidade de uma só fui variando fui comprando em várias a próxima é uma loja maravilhosa que eu nunca tinha comprado já fui várias vezes lá mas nunca tinha comprado que é a Kamikabo gente essa loja é tudo de bom né deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei eu aproveitei que ela estava em promoção a loja estava com 30% de desconto na loja inteira e eu não sabia eu entrei na loja porque eu olhei olhando e falei ah não vou comprar nada porque as coisas estão caras mas do nada eu vi uma placa toda a loja com 30% de desconto ah na hora já escolhi algumas coisinhas então eu comprei esses guardanapos aqui olha que lindo olha essa bordinha que coisa mais linda deixa eu abrir uma pra vocês verem ó que lindo eu tô apaixonada nele e aí ele estava 30 deixa eu ver aqui ó tava 39,99 com 4 peças e foi pra 17,99 nossa super valeu a pena então vieram 4 guardanapos ah e eu também comprei isso daqui ó essa lata de remédios olha que linda ela é de alumínio rosinha e aí aqui tem várias fotinhos de remédio tipo band-aid injeção comprimido muito legal é uma maletinha que é assim ó tem pra segurar aqui e aí na parte de dentro ela tem duas duas partes olha de compartimento aqui você tira que tem essa parte e aí aqui dentro olha muito linda essa lata e aí ela estava 119,99 aqui e eu paguei nela foi 83,99 também comprei lá pano de prato comprei esses dois aqui olha e aí também tem esse são um conjuntinho né vem dois aqui esse e esse gente o tecido dele é maravilhoso não consigo explicar esse daqui ó estava 29,99 e foi pra ai meu Deus eu preciso calcular foi pra 20,99 é assim não ficou tão barato mas né é porque a gente vê 30% de desconto a gente vai pegando as coisas então cada um saiu por 10 reais e aí também peguei esse daqui que é no amarelinho olha então esse daqui e com esse daqui com esse detalhe ó esses dois e esse daqui saiu por esse aqui estava mais barato esse aqui estava 24,99 esse saiu por 17,49 então cada um saiu por 8,70 fiz a divisão aqui não é que eu sei de cabeça não fiz aqui rapidinho então foi isso é os panos de prato sim não saiu baratinho não porque pano de prato você encontra por 2 reais né mas é que esses daqui são diferenciados eles são mais bonitinhos né então vai valeu a pena a próxima loja é uma loja da 25 de março mas abriu uma loja no shopping então eu fui lá e comprei algumas coisinhas que é a Niaza essa daqui olha ela é bem conhecida lá na 25 de março eu não achei ela nossa que barato né deixei achei algumas coisinhas lá bem carinhos assim mas da maioria das coisas o preço compensa sim eu comprei esse cortador de queijo aqui de inox ele é bem grandão a minha mãe comprou uma também e é muito boa porque minha mãe já testou a gente gostou bastante corta muito bem e o que eu achei engraçado é que era a Tokstok olha então eu não sabia que na Niaza vendia outras marcas assim como por exemplo uma marca da Tokstok né mas tinha e aí eu comprei paguei foi 14 reais e aí também comprei adivinhem capa de almofada comprei essa daqui essa azulzinha ela é tipo um linho muito bonita essa daqui ó nessa daqui eu paguei foi 10,90 aí comprei essa daqui essa branquinha a coisa mais linda olha o tecido dela que charme nessa daqui eu paguei 14,90 e aí comprei essa daqui que é um cinzinha com azul muito linda ela ó deixa eu mostrar aqui assim olha o tecido aqui e nessa daqui eu paguei também foi 14,90 então essas três e aí no fim formou esse conjuntinho que eu amei gente fez um conjuntinho super lindo deixa eu mostrar ó então comprei essas três e a minha compra então na minha asa foi isso daqui eu ia comprar uma outra coisinha lá mas acabei desistindo então mais pra frente eu compro outras coisas aí agora eu ganhei da minha mãe dois panos de prato olha que lindinho esse daqui é daquele esse tecido é felpudo ó ele é muito bom pra enxugar louça que absorve bem a água então ela me deu esse daqui se não me engano eu acredito que ela comprou na niasa também esse daqui e também comprou um acho que um begezinho ó então esses dois daqui o azulzinho e o begezinho e eu amei porque eu gosto muito desse tecido de pano de prato muito mesmo e a minha sogra me deu ela que fez gente ela fez esse conjuntinho aqui pra mim pra colocar no banheiro ó esse tapetinho ela fez da Minnie e a tampa da privada aqui também da Minnie então esse conjuntinho super fofinho e aí por último comprei numa loja que eu amo também que é na Toxtalk e eu comprei essa travessa linda demais olha aqui aqui nessa bordinha é um laranjinha ela é tudo chovete escadinha olha ela é até que grandinha deixa eu ver se eu falo o tamanho 20 por 29 então eu peguei essa daqui é eu se eu não me engano eu paguei 79,90 não lembro muito bem mas eu vou ver o preço direitinho vou deixar aqui pra vocês essa daqui gente ela tava custando 119 mas ela tava com uma com essa falinha aqui ó aqui ó esse machucadinho aqui no canchinho olha bem pequenininho e aí ficou por 79 então eu falei assim ah meu quer saber nem dá pra perceber isso daqui e comprei achei que super valeu a pena ela é linda amei muito bom gente então essas foram as minhas comprinhas teve alguns presentinhos também eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu sempre fico muito ansiosa pra gravar vídeo de comprinhas porque eu sei que vocês gostam bastante então eu vou sempre assim juntando as coisinhas deixo tudo guardadinho pra eu mostrar aqui pra vocês então eu espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo é deixa seu like como eu sempre digo me ajuda muito na divulgação do vídeo tá bom e também se você é novo por aqui se inscreva no meu canal tá então um grande beijo e até o próximo vídeo tchau